Fala pessoal, tudo bom com vocês? Vamos ir na barra e abrir essas caixas do meu criança infeliz. Vamos visitar morrendo de tipo fome e depois... Ah não, depois... Ah, está... Eu vou pegar o cheeseburger. Está sem prato, porque eu só quero para vocês. Hum, que delícia! Está quente. Eu vou comer vocês. Eu vou comer vocês. Eu vou comer vocês. Você pode comer vocês, hein? Eu vou comer vocês. O que é isso? Devagar Devagar Devagar, Marco Você não vai mexer Cadê batata frita? Marco, o que é isso? Marco, se você fizer mais uma vez Eu vou tirar a comida dessa mão Tá bom Tá bom